o negrão para repercutir um pouco também sobre toda essa situação que a gente está vendo no mundo Rússia e Ucrânia e os impactos para a exportação de grãos Eduardo Negrão, muito bom dia para você, boa segunda-feira Bom dia Felipe, bom dia Paula, eu estava acompanhando a sua entrevista com o professor de Direito Constitucional há alguns instantes, eu quero parabenizá-lo por tentar trazê-lo à luz da razão ele não veio, mas você tentou Felipe, parabéns Obrigado professor, mas voltando para a nossa questão internacional por enquanto depois a gente entra no nacional, Negrão eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dos grãos e fertilizantes na Ucrânia tem toda a saída do Mar Negro que estava impossibilitada de haver exportações por conta de toda essa guerra na sexta-feira a Rússia e a Ucrânia assinaram um documento lá que a Rússia permitia essa saída para o Mar Negro mas no sábado não teve jeito, teve explosões, bombardeios, ataques ao porto lá em Odessa e aparentemente essa situação acabou ficando um pouco mais complicada queria saber como você vê esses ataques, esse tratado de um lado, explosão do outro e as consequências obviamente porque são 20 milhões de toneladas de grãos presos lá naquele porto, além de fertilizantes que ajudam aí na agricultura de vários países e na alimentação do mundo inteiro, Negrão como você vê esse vai e não vai lá naquela região? Bom, primeiramente elogiar a política externa brasileira que se antecipou e bem no início do conflito já conseguiu 26 navios de fertilizantes ou de insumos para fertilizantes antes da guerra de Gringolá já tinha iniciado, mas a negociação do Itamaraty foi bem sucedida hoje o geógrafo colunista do Globo Demetrio Maioli que tem todo aquele posicionamento do Globo que a gente já conhece anti-Putin, favorável à Ucrânia ele escreveu um novo artigo sobre o Biden então já estou citando o Demetrio Maioli para ver que a fonte não são as minhas fontes tradicionais onde ele fala que não tem jeito Biden e Europa vai ter que sentar e negociar com Putin diz mais, ele sugere que se pare de fornecer que especificamente os Estados Unidos pare de fornecer armas para a Ucrânia porque enquanto as armas chegam a Ucrânia tem uma resistência forte e a guerra não termina e as consequências da guerra vão muito além de Ucrânia e Rússia como a Paula dizia em instantes não é a produção, mas a distribuição dos gêneros alimentícios no mundo inteiro está em crise não exclusivamente por causa da guerra mas principalmente por causa da guerra impactando os preços dos alimentos a gente, eu não sei se eu comentei aqui outro dia mas na Holanda está tendo problema de abastecimento de alimentos, além do combustível, é óbvio na Holanda, na Irlanda, na Itália com greve de produtores rurais e isso tudo com a crise a Ucrânia é, entre aspas o Brasil da Europa Ocidental é o grande produtor de gêneros alimentícios a Rússia também produz uma parcela razoa mas a Ucrânia é o grande celeiro da Europa com a Ucrânia em guerra com os portos ameaçados a coisa não vai fluir e o Putin, o que ele quer é sair vitorioso da guerra então é óbvio que qualquer tratado que ele assine no último momento significa um reconhecimento da força dele a proposta do Putin não é tornar a Ucrânia uma colônia mas que o mundo se curve a ele ou reconheça como grande líder é lógico que tem toda uma implicação geopolítica nisso mas isso era muito mais simples do que tentá-lo derrotar militarmente que é a aposta que o Ocidente está fazendo como eu disse até um colunista de centro-esquerda Demetrio Maioli disse que é impossível negociar qualquer coisa na Europa sem conversar com o Putin por quê? nós temos o problema que você citou da distribuição de alimentos eles têm poucas saídas para o mar tanto a Rússia quanto a Ucrânia a parte ali subsudeste se não me engano da Ucrânia onde está o Porto Deste as tropas estão muito próximas menos de 100 quilômetros já com o território totalmente dominado então é complicado eu acho que eu acho que o Putin não vai facilitar e o caminho para o fim da crise dos combustíveis mundiais e dos alimentos fornecimento de alimentos é um tratado de paz um mau acordo é sempre melhor do que uma boa demanda já diz os juristas aí então a nossa torcida é essa se não houver acordo não adianta o Putin não vai facilitar ele já sabe qual que são os gargalos da Europa e do mundo mas especialmente da Europa veja bem a Paula citava a onda de calor todo mundo falava pô no inverno alguém vai ter que conversar com o Putin porque eles vão precisar do calor para o aquecimento das casas dos prédios etc mas agora eles estão precisando de um volume maior no consumo de energia por causa dos ar-condicionados e refrigeração de diversos imóveis lá por causa da onda de calor então não tem quem é o fornecedor principal o Putin de novo então não tem jeito essa guerra ela é fake numa situação normal a Ucrânia já teria se rendido é o Ocidente que está aliás o Putin falou uma frase muito engraçada eu vou citar de novo ele fala assim eu admiro a coragem do Biden porque ele quer disputar essa guerra até o último ucraniano ironizando que o Ocidente está apostando as vidas ucranianas contra a Rússia mas não os próprios soldados então Felipe eu creio que é isso não haverá acordo sem o tratado de paz Negrão vou aproveitar ainda que a gente está falando nesse tema na semana passada a gente falou sobre a conversa do presidente Jair Bolsonaro com o Volodymyr Zelensky Zelensky que teria pedido para o presidente aqui do Brasil trazer mais sanções em relação a Rússia o Bolsonaro reafirmou na sexta-feira que o Brasil não vai aderir a essas sanções contra a Rússia e ainda ele já teria avisado o próprio Zelensky no telefonema informando que ele não vai atender o pedido de uma posição mais firme contra a Rússia e que ele vai manter exatamente ali uma neutralidade como ele sempre chamou ele sempre disse que o Brasil se manteve neutro nessa questão do conflito que seria muito melhor mais viável para a gente realmente se manter dessa forma porque temos relações comerciais também ali com a Rússia e essa final de semana a gente viu que a própria Europa ali né deu um passo parece que meio que atrás tentando trazer ali né um pouco menos né colocando em menos pontos ali as próprias sanções contra a Rússia principalmente por conta dessa dependência também do gás enfim entre outros insumos e tentando viabilizar esse escoamento dos grãos eu queria entender a tua visão em relação a esse ponto né do Brasil permanecer ali estável e neutro como o próprio presidente disse e não tomar partido né em relação a Ucrânia ele disse que isso tem quem tem que fazer a própria OTAN ali né em tentar intermediar esse conflito como que você avalia isso novamente concordo com o presidente o Zelensky choramingou ontem para uma repórter da Globo durante o Fantástico ontem falou se o Brasil fosse invadido a Ucrânia ficaria contra a invasão tudo bem talvez mas isso é muito relativo primeiro que a Rússia tem uma relação muito mais próxima com o Brasil do que com a Ucrânia do que o Brasil com a Ucrânia tanto que o Brasil entrega os BRICS junto com a Rússia a China a África do Sul e a Índia né já temos temos um banco conjunto desses cinco países é uma associação que ninguém acreditava mas que está crescendo várias outras nações querendo ingressar por quê? porque no time entre aspas da ONU no fim quem decide tudo é a OTAN né e a OTAN é bancada e comandada pelos Estados Unidos então temos uma organização mundial que quem dá a última palavra em tudo é um país só é mais ou menos igual o Reino Unido né quando alguns alunos perguntam o que que é o Reino Unido o Reino Unido é uma série de nações que se sentem irmãs mas que a Inglaterra manda em tudo né o Reino Unido é um nome bonito para a Inglaterra expandido e voltando a questão do Zelensky é notório a coragem inclusive física dele dos seus soldados é louvável mas não é real né não tem nenhum sentido essa guerra o Zelensky cruzou a linha de Ipiri imagina se o México dissesse alguma coisa de participar de uma associação anti-americana os Estados Unidos seria muito agressivo com o México que aliás isso aconteceu na segunda guerra mundial alguns nazistas começaram a as relações exteriores da Alemanha nazista começaram a colocar na cabeça do governo mexicano que se vocês apoiarem a nossa causa nós podemos devolver o Texas pra vocês é óbvio que eles não podiam cumprir essa promessa o Estados Unidos colocou as tropas na fronteira falou como é que é vamos ficar do nosso lado ou contra o México aderiu a aliança mandou soldados pra segunda guerra pequeno contingente mas mandou entendeu porque chegou na vizinhança americana então as grandes potências são assim veja a China com Taiwan a China não só pressiona muito Taiwan como obriga países aliados né e que não reconheçam Taiwan como nação dos 54 países africanos apenas um reconhece Taiwan como nação no jogo pesado da geopolítica é assim as potências querem controle sobre os seus vizinhos é difícil falar isso no Brasil porque o Brasil não está nesse estágio não temos essa tradição colonialista que as grandes potências militares eles têm mas na prática é isso que acontece né se você pegar a Índia que tem 200 milhões de muçulmanos na Índia e tem problemas com o Paquistão a Índia mantém uma pressão gigantesca sobre essa minoria muçulmana então dentro da Índia e também mantém pressão sobre o vizinho Paquistão eu disse Afeganistão não me enganei é Paquistão então o que está acontecendo é isso a Ucrânia quis ingressar na OTAN numa clara provocação a Rússia que mandou 200 avisos não estou falando que a Rússia está certa eu estou falando que o jogo foi claro a Rússia falou se vocês ingressarem haverão consequências graves e incentivado pelos por essa narrativa globalista que é o bem contra o mal talvez os elenios que errou errou grave teve consequências graves e não tem outro final para a guerra a Ucrânia Paula terá que ceder não tem outro cenário a Rússia ao contrário as sanções que você disse fazem cada vez menos efeito que é com a explosão do preço do petróleo e os Estados Unidos é muito cínico o que está acontecendo a Rússia está vendendo petróleo para a Arábia Saudita um pouco abaixo do valor do mercado mundial e a Arábia Saudita está vendendo para os Estados Unidos e os Estados Unidos sabem porque a Arábia Saudita é praticamente uma base americana no Oriente Nédio então os Estados Unidos continuam comprando petróleo russo só que com carimbo saudita então todo esse cenário é muito fake a Rússia é uma potência militar e energética na Europa a Europa não consegue passar um mês sem as commodities da Rússia e o final está escrito agora se vão querer prolongar o conflito seria irracional e muito cruel com quem? com os ucranianos Paulo tá certo vai lá Negrão desculpa Paula vai lá Negrão valeu você volta daqui a pouquinho para comentar outras notícias outras questões aqui do